Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Vamos girar pelas principais notícias do dia. Giro de notícia. O José Andrade, o Zé Magrão. José Andrade, o Zé Magrão. Zé Andrade, o Zé Magrão, com as notícias policiais. As notícias do submundo do crime. Carequinha, peças e serviços. Com eletro e mecânica. Profissionais treinados e capacitados. Além de baterias, correias, pneus novos e um mundo de peças. Rua Argemiro de Paula, próximo à Igreja Matriz Rebouças. Borracharia dos Mano, do Aloys Peric. O mais completo serviço em automóveis e caminhões. Com amplo barracão. Temos pneus novos e remolde. Rua Frederico França, próximo à Capela de Todos os Santos. Rebouças. José Andrade, o Zé Magrão. Olá, bem-vindos. A Caraíba News, vanguardista da notícia destaca. Polícia Militar de Rebouças. Cabo Toledo, Cabo Fedalto, Cabo Eli e Soldado Bianco. Valorosos amigos da Polícia Militar. Trabalharam incansavelmente nesta terça-feira. Resgataram diversos objetos furtados em residências e também numa loja. Então vamos aos fatos. Inicialmente vamos conversar com o Cabo Eli, que traz as informações de como aconteceu este trabalho da Polícia Militar no bairro Alto da Glória, cidade de Rebouças. Boa tarde. A gente recebeu uma solicitação de um furto, uma residência, que havia acabado de acontecer. Minutos antes teria acontecido este furto. E depois das informações dos objetos que teriam sido furtados pelas pessoas, a gente iniciou um patrulhamento juntamente com a outra equipe de Rebouças. E em certo momento a gente localizou um menor e foi visualizado. Ele com um relógio de cor dourada, sendo este também um objeto que teria sido furtado da residência. Então devido a este relógio que a gente visualizou no braço desta pessoa, a gente realizou a abordagem e ele já começou a relatar que teria comprado este relógio e começou a conversar com a gente e foi chegado a um outro furto de uma residência que teria acontecido há uns dias antes, sendo reconhecido já pela vítima como sendo o seu objeto que teria sido furtado esta residência, onde foram furtadas alianças, correntinha de ouro, relógio e demais pertenças. Então este menor acabou relatando também que na casa em frente, onde ele foi abordado, teria, o rapaz aí, o morador, teria chego com alguns objetos recém furtados. Então a gente tem contato com a mãe dele, ela franqueou a entrada da equipe e em buscas aí de pertenças aí, objetos estranhos aí à residência, foi localizado aí, celulares, uma televisão que foi furtada numa residência próxima, os celulares que foi furtado aqui de uma loja aqui no centro de Rebouças, o dinheiro, o relógio dessa vítima que teria sido furtada, questão de meio de 40 mais ou menos, e um colchão também de uma outra residência, panelas inclusive. Então aí tem cerca de 4 ou 5 vítimas já confirmadas, que esses objetos foram recuperados aí, sendo dessas vítimas e B.O.s, boletins aí anteriores à data de hoje. Obrigado, Cabo Eli, pelas informações, um bom trabalho para vocês, porque a luta continua, né? Continua. Continua, continua, não para nunca. Valeu, muito obrigado. Disponho. Conversamos com a vítima, que teve algum dos pertences furtado pelos menores, como que ocorreu, inclusive ele prefere não ser identificado, sabe como que funciona, de repente represálias e tal, então ele prefere não ser identificado, mas fala a nossa reportagem. Na qual vila que foi? É, foi ali na rua Damásio Padilha, ali no Alto da Glória, Zé. Minha esposa foi levar a nossa filha no colégio, e enquanto isso eu estava na empresa, quando eu voltei, a gente viu que estava arrombada a janela da nossa residência, no qual o pessoal aí entrou e roubou alguns pertences aí. E nisso você comunicou à polícia militar, e a militar saiu no rastro, logrou o êxito, conseguiu resgatar os pertences e também conduziu os menores até a delegacia, é isso? Exatamente, Zé. A gente comunicou aí à polícia militar, né? Eles já rapidamente já chegaram e já saíram já, fazer as buscas, né? E aí deu tudo certo. Foi resgatado todos os pertences furtados? É, tem alguma coisa que a gente ainda não sabe, porque eu saí, vou chegar em casa para ver se a gente dá falta e mais alguma coisa, né? Ah, você não conferiu ainda. Mas a princípio que a gente deu falta, a polícia encontrou todos os pertences que a gente deu falta no momento. Aquela televisão ali é tua? Não, televisão não. Já é outro furto? Outro furto. Quer dizer, através dessa busca eles encontraram mais coisas, né? Obrigado pela sua participação. De nada, Zé. É, eu que agradeço. E uma mãe de um dos menores falaram a reportagem de livre e espontânea vontade, é isso? Ninguém está pressionando a senhora a falar. Não. Vou ter que falar um pouquinho mais alto que não está pegando. Não. O que que aconteceu? O que que a senhora tem a falar desta situação? Na verdade a senhora pede ajuda. Eu peço ajuda porque eu não aguento mais, eu não aguento mais pesado, invadindo a minha casa, fiquem lá, eu tenho que sair posar fora porque eu não consigo dormir dentro da casa. Correndo cego risco. Eu já fui no conselho pedir ajuda, não adianta. E eu peço internamento para o meu piá, eu quero que ele seja internado. Ele faz uso de droga. Ele é viciado na maconha. E é um piá, tem quantos anos? Ele tem 17 anos. E é muita droga demais. Eu quero internamento com urgência para ele e que tome providência com essas piazadas dentro da minha casa. Eu não aguento mais essas piazadas dentro da minha casa. E eles chegam a ameaçar a senhora? Falava com o meu piá, falava, saia dessa vida, pare com essa vida, que está arriscado tomar um tiro ainda. Estes foram os últimos fatos nesta terça-feira. Também estivemos em União da Vitória, no Instituto Médico Legal, levando documentos e um arsenal de armas para serem periciadas. Voltaremos ao ar assim que um fato vier a justificar. Gratos pela atenção, senhores. Atenção, senhores. Atenção, senhores.